Ô, vamos lá, cada hora um aqui, pra falar. Não, não, não precisa ser verdade, não. Vem, fala assim, ah, tô com saudade do Marcelo, o Marcelo foi importante, o Marcelo ajudou a gente demais. Não, eu sei que não é verdade, mas vem só pra falar, pra ele ficar feliz. Isso, aí vem, cada hora um e tal, beleza? Pode começar, então? Vamos lá, então. Então, Brodão, valeu aí, por esse apoio aí. Pra mim, você marcou minha vida numa experiência maravilhosa que eu tive com o Espírito Santo. Foi no começo, quando você entrou, quando eu tinha 17 anos, eu lembro disso até hoje. Foi uma semana onde você chamou a turma toda pra jejuar naquela semana, pra buscar o Espírito Santo, e naquela semana ali, na quinta-feira, tava se encerrando a semana, e eu fui com tudo pra receber o batismo no Espírito Santo, e deu o chuzão de uma forma tremenda. Naquela quinta-feira, eu fiquei muito triste, porque não fui batizado, mas, graças a Deus, no finalzinho ali, o Senhor te usou pra antecipar uma vigília na sexta-feira, logo em seguida. E graças a Deus, na sexta-feira, eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus te usou naquela sexta-feira ali, foi maravilhoso pra minha vida, foi uma experiência maravilhosa, que eu vou sempre guardar. Valeu, Brodão, Deus te abençoe nessa nova etapa de sua vida. Pastor, é muito difícil chegar aqui pra falar sobre a sua despedida, sobre a sua saída, mas só que o meu desejo, do fundo do coração, é que as mesmas experiências que nós tivemos com o Senhor aqui, que o pessoal lá do Espírito Santo tenha também, mas que de qualquer forma, o Senhor continuará dentro do nosso coração, porque o nosso amor por você é verdadeiro, assim como o Senhor falou por nós, é verdadeiro também. Brodão, com muita tristeza, que nesse momento eu vim falar pra você, eu fico feliz por você, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito na sua vida, enquanto ministro, enquanto pastor, eu sei que é uma oportunidade que você estava esperando há muito tempo, né, não tem muita coisa que falar, só tenho a agradecer e falar que eu te amo muito, a minha família te ama muito, nós vamos sentir saudades demais, mas pode ter certeza que a gente vai se encontrar ainda, e daqui uns dias eu tô chegando lá no Espírito Santo pra gente se ver, pegar uma praia junto, tomar uma água de coco na beirada da praia, te amo. E aí Marcelão, então, eu tô passando aqui pra dizer o quanto você é importante na minha vida. Então Marcelão, eu quero te dizer que eu amo você, e que você seja benção onde você for, que você possa ser usado pelo Senhor lá, assim como o Senhor, você nos abençoou aqui, e eu quero te agradecer por tudo, e dizer que eu te amo. Então Brodão, quando você chegou, você lembra que a gente estava chateado, porque o pastor Elias também é especial demais, e a gente sabia que a gente tinha falta dele, é o mesmo sentimento que a gente estava tendo agora, e quando você chegou, você ainda chegou cortando a gente, cortou tudo, deixou o pessoal lá embaixo, falou que estava tudo errado e tal, tem um palhaço do Matheus como sempre atrapalhando a gente aqui nas brincadeiras dele, mas, é, o que a gente tem pra dizer, o que eu tenho pra dizer é que eu tenho certeza que eu vou sentir muita falta, quando você menos esperar, a gente vai aparecer lá, pra fazer uma visita, e que Deus vai te abençoar muito, do mesmo jeito que o Senhor foi abençoado aqui, eu tenho certeza, e que abençoou a gente também, mandar um grande beijo, um grande abraço, e falar que eu te amo muito também. Falou, Brodão! Ó, pastor Marcelo, é... gosto muito do Senhor, é obrigada por ter a oportunidade de te conhecer, você me ajudou bastante, nos momentos que eu mais precisei, e... Deus te abençoe, muitos beijos! Pastor, foi muito bom ter você no nosso meio durante esse tempo, você é muito especial pra nós, eu tô com muita vergonha só porque é você que eu tô falando, deixa eu ver isso aí. Pastor Marcelo, eu queria... Então, pastor Marcelo, como todo mundo disse aqui, a gente não tem o que falar, é, nesse momento de despedida sempre é muito ruim, a gente nunca sabe, assim, como que vai ser depois, como que vai ser a sua caminhada lá, como vai ser a nossa aqui sem você, mas apesar de tudo, assim, eu creio que a nossa juventude tem muito a agradecer. A sua vinda pra cá foi... foi muito boa pra gente, foi muito construtiva, a gente cresceu muito depois que o Senhor veio pra cá, a gente desenvolveu muito, todos nós aqui, como o Matheus falou, os dinossauros aqui da... Então, a verdade é que a gente quer fazer essa homenagem pra que o Senhor vá em paz, o Senhor saiba que a sua vinda aqui, o seu estado aqui não foi em vão, cada um que tem... aprendeu muito, tem muito o que contar, e que esses laços continuem, né, que a distância não venha sem impedimento, que a gente continue mantendo contato, que a gente possa contar com você, que você possa contar com a gente, e é isso, que o Senhor abençoe você, a Mirinha, a sua família como um todo, o seu ministério, que você possa ser diferencial nessa nação que precisa de pastores realmente servos do Senhor. Deus te abençoe. Tchau, pastor! Pastor, então, eu não sei o que dizer pro Senhor, porque o Senhor ajudou todo mundo aqui, e principalmente me ajudou. Então, assim, o que eu tenho pra dizer é que a gente tem que confiar no Senhor e nos caminhos que Ele propõe pra gente. Então, que sua caminhada continue sendo sempre de vitória, e que o Senhor seja muito feliz. E aí, brodão, cara, esse momento de grande aperto pra todo mundo aqui, pra mim também, meu coração tá batendo forte, tá apertado, tenho certeza que todo mundo aqui tá do mesmo jeito, nós te amamos, cara, eu não consigo falar muita coisa, eu não sei o que dizer, porque esses momentos de despedidas não são, não é pra mim. Eu te amo de coração e te desejo todas as sortes desse mundo. Abraço. Brodão, queria dizer que você vai fazer muita falta pra nós, foram seis anos de longas amizades, orações, vigílias, e que nesse tempo lá em Itaóca, nesse tempo novo, que o Senhor venha te abençoar grandemente, você vai fazer muita falta, e ainda eu vou ver o Senhor ainda de novo com essa camisa aqui, igual foi naquele sítio, com o pastor Sebastião, lá no... morro da viúva. Que Deus te abençoe. Amém? Então, pastor, nós estamos aqui pra despedir de você mais uma vez, mas infelizmente você está indo embora. Na verdade, nós não temos o que dizer sobre a sua ida, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo, mas se dependesse do nosso coração, é claro que você ficaria aqui com a gente pra sempre. A única coisa que eu tenho a dizer é que nós te amamos muito, e a sua presença foi fundamental na minha formação, formação do meu caráter, das pessoas que estão à volta, e você pode ter certeza disso. É, Brodão, vai fazer muita falta mesmo, aprendi muita coisa com você, coisas assim, que eu ficaria aqui até amanhã, se a gente fosse separar cada uma delas. Valeu, pastor. Alô, Brodão. Então, Baezinho Branco, bom, eu agradeço muito a Deus pela sua vida, por todos os momentos que a gente teve juntos, e o Senhor foi uma pessoa muito especial pra mim, tanto antes mesmo de nascer, o Senhor estava comigo, e esteve com a minha família sempre, e espero que o Senhor esteja abençoando você onde quer que o Senhor for. Eu acho que Deus tem uma grande porta, tanto ministerial como entre tantas coisas, eu acho que Deus vai estar abençoando o Senhor lá. E que o Senhor esteja bem lá, e que tudo seja de bênção, e que esteja bem. Então, pastor Marcelo, infelizmente o Senhor está indo embora, foi pouco tempo que a gente passou juntos, mas foram momentos muito importantes e o Senhor sabe disso, que o Senhor foi um apoio muito grande pra mim nos momentos mais difíceis que eu tive. E o Senhor sempre vai estar guardado no meu coração, e eu acredito que a sua partida pra um novo campo de luta significa que o Senhor vai nos deixar, vai estar sempre conosco. E é isso, sentiremos muito a sua falta, e eu amo o Senhor. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL